Música Rua Maracajú, centro de Campo Grande É neste apartamento que moram os jogadores do novo operário que vieram de outras cidades Mas antes da gente conhecer a República Alvinegra Nós vamos visitar a Dona Noemi, que é uma amãezona dessa rapaziada Vamos lá? Música Hum, pão, resumo, queijo, bolo, café, tudo de bom para os novos filhos de Dona Noemi Ela quem faz todos os dias o café da manhã e o lanche dos atletas São os garotão aí que você tem que estar manejando, falando, a hora que chega, a hora que tem que sair O almoço, sempre na hora certa, o lanche, né, a gente prepara e eles vêm saborear Alguns às vezes tá, outros não tá, mas é muito bom Enquanto a mesa do café é preparada na vizinha, vamos ao apê do novo operário conhecer a turma Saca só o estilo dos moleiros Hoje é festa lá no meu apê Tem um negócio, né, a ousadia, a alegria, né Jogador de futebol sempre usa o boleto de abarreto, sempre usa o relógio, sempre tá de corrente Aquela bermuda meio larga, aquela camiseta meio agarrada Então isso é normal do jogador E do pagodeiro também Diz aí, a caravana da bola quer saber, quem dá mais trabalho no apartamento? O problema é o Cacalo, ele é o mais velho, ele acorda às 5 horas da manhã E ele é o único que não tem quarto, porque ele fica no quarto do Fabão e do Tom No quarto dele mesmo ele não fica, pergunta pra ele, quantos minutos que ele fica no quarto dele? Esse daí é que eu sou querido por ele Eu sou querido por ele Aí ele começa a colocar essas músicas românticas dele no alto e todo mundo tem que escutar, às 5 horas da manhã O DVD tem 30 músicas, ele escuta só uma só, 30 vezes Verdade Amor, isso daí Quanto é a música que você ouve? Ah Nossa, não Canta, canta, Cacalo Canta aí Canta aí Nossa, que você dá muro na parede Aqui, ó Aqui, aqui E o que falar da música, hein, Cacalo? Ah, é uma música especial pra mim É uma música que marcou muito minha vida Posso ser sincero, amigo, mãe na fé Você sempre me falou dessa mulher Se quer a minha opinião Vai pelo seu coração Eu adoro Mas só tem essa música, hein? Só tem essa música pra mim É só essa música? É só essa música Quando você casar, você vai pôr essa música lá De novo, eu vou casar? Tá explicado Mas chega de conversa O café tá na mesa E o dia ainda reserva um treino Que fome, né, dona Noemi? Qualquer coisa a gente puxa a orelha, né? Vai dando aquele jeitinho especial, né? Mas eles não respondem São crianças educadas, sabe isso? Esse aqui é o caçula É mais pequenininho, né? É o caçulinha É o caçulinha Pra gente Qualquer coisa que ela faz pra gente Ela faz isso de coração Pra gente Ela vai pegar da melhor maneira possível Prepara o café com uma mãe pra gente, né? Uma mãe que tá longe da gente, né? Então É um carinho de mãe mesmo De vã, a turma chega ao estádio das Moreninhas Antes da bola rolar Um bate-papo com o técnico da equipe Eu até digo pra vocês assim, olha Pra mim é um desafio legal Estar em Campo Grande Por ser Campo Grande Por estar junto com vocês Eloy conquistou o campeonato Sumato Grossense em 2007 Com Águia Negra No ano passado Treinou sete de dourados É a primeira vez Que dirige uma equipe da capital Eu entendo que Não podemos assim Nos acomodar Muito pelo contrário É crescer Pra que a gente seja competitivo E deixe o novo operário Numa situação Boa E eventualmente Pense e acredite Na situação de título Na conquista de vaga Para a Copa do Brasil Para o brasileiro O novo operário Tem apenas dois anos de fundação Foi criado por torcedores Do clube operário Que não disputa mais competições profissionais A nova filosofia de trabalho Garantiu à equipe O título da segundona E o acesso à Série A É uma torcida do futebol Uma torcida do operário Digamos assim É uma torcida Que confia nas pessoas Que estão aqui nesse projeto Que confia Que acredita que pode Que esse novo projeto Poderá dar uma Uma condição melhor Daquilo que aconteceu no passado Então a gente Acredita que é um novo torcedor Mas assim É paixão antiga É uma nova ideia O time mais novo Da primeira divisão Tem pela frente O maior desafio Permanecer na elite Do futebol sumatogrossense Será um caminho longo Cansativo para o time E para isso O técnico Eloir Kruger Espera aproveitar O fôlego da juventude Com a experiência Dos veteranos Os mais novos Precisam ter um componente técnico Que se imponha Os de mais experiência Precisam estar altamente motivados E aparentemente Me pareceu que Há esse equilíbrio Então isso Talvez seja o prenúncio De sucesso Falou em sucesso Falou de Sérgio Já tive várias vezes Oportunidade de parar De largar tudo Mas A família Os amigos Sempre incentivando Então Esse cabelo branco É um pouco de preocupação Também Mas Vários campeonatos estaduais Creio que vai Dar um Uma ajuda Grandiosa Para esse Grande clube Que é o Novo Operário Da base O volante Donovan 17 anos E um cabelo De chamar a atenção Para mim É novidade Ainda mais do estado Agora É aproveitar A oportunidade Novo Operário Um time Que começa Com passos Pequenos Mas Que projeta Para o futuro Conquistas De um grande clube Com passos